Fala Sniperes, tudo bem? Ronaldo, Jedi, esse aqui é o vídeo do fechamento do dia 4 galera, ok? Dia 4 eu não consegui dar muito foco ao mercado, mas também achei que estava bem parado, ok? Quinta-feira, achei que estava bem parado, venham para as nossas redes sociais, Youtube, Facebook, Instagram, o Telegram é aberto para qualquer um, ok? Para que vocês conheçam a nossa mentoria, se inscreva lá galera, arroba Sniper Trader BR, entre lá no Youtube, se inscreva, ative o sininho, porque todo dia mandamos vídeo, são vídeos bem legais, operações, informações sobre o mercado Forex, enfim, vale a pena, ok? Se você tem intenção de viver esse mercado, vale muito a pena, a nossa mentoria sem dúvida nenhuma está aí, dentre as melhores que existem, ok? Dia 4 do 4, 11 takes, mais uma vez, zero de loss, ok? O total aí foi ruim realmente, 873, 3772, ok? Está aqui todos os takes, 873, 381, todas as operações do dia 4, ok? Tem uma que faltou aqui de 110 dólares, mas ela fechou no dia 5, então eu estou fazendo esse vídeo no dia 5, eu nem contabilizei aqui, não tem problema, galera, deixa dessa forma, ok? Trader Jedi, tá? Participe, como eu disse aí, da nossa rede social, se inscreva e entre no Instagram para o nosso grupo, ok? Está aí ó, 873, 873, tudo do dia 4, abertura no 4, fechamento também no dia 4, ok galera? Sempre aí fazendo da mesma forma, por padrão a gente foca, preço aí para que vocês olhem, ok? Não tem nenhum negativo ali, tá? É tudo realmente aí ó, está deixando uma posição boa ali de operação, hein galera? Dá para ver o Fibonacci na cara ali, que ele está batendo num valor bem importante ali para dar uma retração sim, ok? A nossa live, como sempre, ainda é o mesmo número de live, a gente já disse que a gente está pretendendo mudar de corretora, também terminar com essa conta A gente vai fazer o nosso curso agora dia 15, começa Então a gente vai, provavelmente, ele está mudando, está alterando isso, tá galera? Mas está aqui, 873, aqui estão as operações, ok? Vou pegar aqui mais uma vez o desenhado, ok? No desenhado a gente tem mais informações sobre valor em real, quantidade de takes, quantidade de loss, o dia, né? Algumas informações aí que são mais claras, ok? Um abraço, Deus abençoe a todos